Olá a todos, eu sou o Marcos Cusial, do Observatório Itaú Cultural. Sejam todos bem-vindos para esse encontro de lançamento da mais nova publicação da coleção Os Livros do Observatório. Trata-se de A Tragédia da Cultura, de George Simeon, livro que conta também com o texto Cultura, Grandeza Negativa, de Teixeira Coelho. Esse título é o 21º livro da publicação, 21ª publicação da coleção Os Livros do Observatório. Que conta com a parceria da editora Iluminuras. Para a conversa hoje temos Teixeira Coelho, que é diretor da coleção Os Livros do Observatório, entre outras coisas. E Manuel da Costa Pinto, da Arte 1, jornalista, mestre em teoria literária pela USP. E eu passo a palavra para Teixeira Coelho. É um prazer poder conversar com você depois de um longo tempo. Pelo menos esse confinamento via internet tem algumas vantagens. Manoel, este livro do Zimmel está na minha pauta, está na minha agenda, há mais ou menos uns 22 anos, na minha agenda de publicação no Brasil. E levou todo esse tempo para aparecer um momento justo, um momento certo para fazer esse lançamento. E a razão pela qual eu me interessei pelo Zimmel não tem um caráter estritamente, vamos dizer, altruísta ou idealista. Não se trata de colocar o Zimmel tal qual ao alcance do leitor brasileiro. Eu tive uma preocupação um pouco mais instrumental. O Zimmel, nesse livro que foi lançado em 1911, na verdade é o capítulo de um livro maior lançado em 1911, se revela extremamente atual. Aquilo que ele diz sobre a dinâmica da cultura, sobre o processo da cultura, sobre aquilo que a gente pode esperar da cultura, é extremamente atual. E atual, para um país como o Brasil, onde parece que tratar de cultura, falar de cultura, não requer nenhuma preparação anterior. No final de contas, as pessoas têm a impressão de que cultura é um pouco como o ar que se respira, e, portanto, se todos respiram, todos entendem o que é o ar, todos podem falar sobre o ar, e a gente sabe que não é exatamente assim. Claro que há uma vantagem na leitura do Zimmel, enquanto um filósofo, porque, afinal de contas, ele antecipou, nas minhas contas rápidas, pelo menos três pensadores, quatro pensadores, na verdade, da nossa contemporaneidade. Ele antecedeu o Benjamin, com o interesse dele pela metrópole, pela vida na metrópole. Ele antecedeu o Roland Barthes, ao dizer que, na verdade, a língua fala o homem. Eu não me lembro do Barthes ter feito menção ao Zimmel. Os franceses não faziam muitas notas de rodapé para indicar quem era o autor que eles estavam comendo. Mas, além disso, antecedeu um pouco também o Baudrillard, não o Baudrillard do simulacro, mas o Baudrillard do sistema dos objetos, já que a questão dos objetos foi uma questão central para o Zimmel. E antecedeu também o Agamben, quando o Zimmel coloca a questão do homem sem conteúdo, embora ele não coloque nesses termos, e embora o Agamben também não mencione o Zimmel, mas o homem esvaziado de conteúdo exatamente em virtude da dinâmica da cultura. E a primeira questão, então, para você, Manuel, é saber como e se você encara esta obra do Zimmel como sendo pertinente para a compreensão da dinâmica cultural hoje, no mundo e no Brasil de maneira particular. Inicialmente, muito obrigado pelo convite para participar desse lançamento do livro do Zimmel. Obrigado, Kuziol, pela apresentação e ao Itaú Cultural pelo convite. A importância desse livro é diretamente proporcional à surpresa de não tê-lo visto sendo publicado antes, com o destaque merecido, como é dado agora por essa edição da Iluminuras, com o seu ensaio. Trata-se de um ensaio que, efetivamente, fala muito sobre a situação cultural contemporânea, e talvez seja um ensaio do Zimmel que não teve a repercussão necessária, tanto que você, Teixeira, inicialmente falou, que esperou por anos e anos para ver esse texto publicado, para poder publicar esse ensaio. Talvez porque o Zimmel seja um autor que, atuando na virada do século XIX para o século XX, ele carrega ainda muito de um léxico, de uma terminologia filosófica e sociológica, identificada com um certo idealismo, idealismo hegeliano, em que categorias como espírito entram em pauta para definir a vida subjetiva, a vida psíquica, e termo espírito que ele usa no sentido filosófico e não em qualquer sentido místico ou religioso. No entanto, se o léxico, a terminologia do Zimmel parece algo do século XIX, e lhe valeu, de certa maneira, como você, Teixeira, indica no ensaio que vem ao final do livro, ele valeu a imagem, a pecha de idealista. Os temas dos quais ele está tratando, e, sobretudo, o tema da cultura, são temas absolutamente objetivos, ou seja, espíritos de qualquer idealismo. E aquilo que ele fala objetivamente em relação à cultura é algo precioso para o nosso momento contemporâneo, porque a gente se habituou a tratar todo fenômeno, tudo aquilo que é realizado pelo homem socialmente como um fenômeno cultural, dando uma dimensão tão grande ao termo cultura que esse termo perdeu totalmente sua especificidade. Ele deixou de ser operacional do ponto de vista teórico, porque ele abrange virtualmente tudo o que se faz, passa-se a identificar com a cultura, e, com isso, perde-se aquilo que, com muita argúcia, o Zimmel identifica como sendo a característica fundamental e imprescindível do fenômeno cultural, que é uma exteriorização objetiva de uma espécie de fluxo interior, fluxo subjetivo, que há em todos nós, na forma de representações de um conteúdo espiritual subjetivo. Ou, então, como ele também diz, em mais de um momento do ensaio, ele também define essa representação cultural ou o fenômeno artístico, ele define como uma realidade espiritual objetivada. Ou seja, nos dois casos, a gente tem a demanda subjetiva de exteriorizar-se em objetos, em artefatos, porém, artefatos com um conteúdo que espelhem, traduzam essa subjetividade, ele faz disso uma condição sine qua non para que a gente compreenda a cultura num sentido mais estrito e mais operacional. Porque, se a gente considerar tudo cultura, a gente vai igualar uma sinfonia do Mahler com o cultivo de arroz. Aliás, você até aborda a questão do cultivo de arroz no ensaio que você escreveu a partir do texto do Zimmel. Há várias implicações numa conceituação de cultura mais circunscrita, mais rigorosa, como a gente encontra aqui no Zimmel. A gente vai falar sobre isso ao longo dessa conversa, seguramente. Mas uma das consequências de tratar tudo como cultura é que você iguala a cultura aos campos do saber da economia, da estatística, da agricultura, e você acaba tratando de objetos destituídos, que não têm traços, não têm vestígios, desta demanda da exteriorização do sujeito. Você trata objetos que estão destituídos dessa característica fusível, imprescindível na produção cultural. Você trata esses objetos como algo, como coisas entre coisas, coisas entre coisas que podem ser metrificadas, podem ser medidas, da mesma maneira como você mede a safra de um produto agrícola ou a produção de um artefato industrial. E o que a gente vê hoje, respondendo então à sua pergunta sobre essa atualidade do Zimmel para a nossa reflexão contemporânea sobre cultura, a gente tem hoje uma forma de lidar, uma aproximação em relação ao fenômeno cultural que é atravessada pela ideia de que a cultura é uma produção quase técnica. Tudo aquilo que diz respeito a um certo campo, um certo domínio semântico, digamos assim, é produção cultural. Simplesmente a gente está transformando a cultura em coisa entre coisa, em objetos do mundo simplesmente sem os pré-requisitos que ela precisa manifestar na sua própria realização. Então, hoje, a gente vê, por exemplo, uma criação de métricas ou localização da origem da produção cultural, se a produção cultural é feita no primeiro mundo, no terceiro mundo, do Oriente, no Ocidente, ou a gente vê a participação social, de grupos sociais ou de temáticas determinadas dentro de uma produção literária, por exemplo, e a gente, com isso, reduz o artefato cultural, o produto cultural, a algo que pode ser quantificável. E esta quantificação da cultura faz com que a gente perca justamente o traço inicial da cultura, que é responder a uma demanda subjetiva de exteriorizar-se em realidades espirituais objetivadas, como diz o Zimmel, e que transformam a cultura em mais um artefato de um mundo em que tudo é intercambiável. Claro que esse tipo de raciocínio e este exemplo que a gente pode encontrar hoje na indústria cultural ou nas políticas culturais, e você aponta bastante bem isso no seu ensaio ao final do volume, claro que isso não poderia estar no horizonte de pensamento do Zimmel, um autor que morreu em 1918, escreveu esse texto em 1911. Ele não é contemporâneo do que a gente chama de cultura de massa, da indústria cultural, ou muito menos da chamada economia criativa, das indústrias criativas, etc. Então, é necessário um esforço teórico e intelectual de colher nos raciocínios do Zimmel aquilo que pode ser desdobrado e aplicado a uma realidade com a qual ele não viveu. Mas, justamente, se o próprio Zimmel diz que a cultura exige esta plena consciência da necessidade de exteriorizar a subjetividade em realidades espirituais objetivadas, ou de dar um conteúdo espiritual subjetivo aos objetos do mundo que, então e só então, poderão ser chamados de obras de arte ou realizações culturais, se essa demanda da cultura, se a cultura, melhor dizendo, demanda esse esforço que é espiritual, no sentido anímico, no sentido psíquico, no sentido da vontade reflexiva, a gente tem que fazer o mesmo com o Zimmel. A gente tem que ser consistente, coerente e tem que respeitar o próprio esforço que ele faz de convocar para a cultura uma consciência em relação a seu próprio fazer, seu próprio desenrolar, seu próprio produzir. Então, a gente tem que ter esta atitude também em relação ao Zimmel, ver como ele não poderia ter falado de uma realidade que nos é contemporânea mais de um século depois da sua morte, mas que é perfeitamente possível encontrar em A Tragédia da Cultura reflexões que apontam para a realização, a consumação dessa tragédia da cultura em que a gente vive até hoje, em que a gente tem uma cultura coisificada e daí não vai nenhum tipo de reflexão de cunho, digamos, moral. É uma reflexão de cunho até epistemológico, porque desde que a gente aceite as premissas do Zimmel, que a cultura é a objetivação de conteúdos espirituais, espirituais no sentido de um movimento interior e anímico, a gente não pode considerar tudo cultura e a gente não pode ficar alienado nesta linguagem, seja da tecnologia de produção cultural em massa, seja nestas formas tecnocráticas de lidar com a produção cultural. A gente tem que ser, de alguma maneira, a gente tem que se desalienar desta forma como nós aceitamos toda a cultura e discurso da cultura, e que nada tem de cultura, pelo menos aos olhos de um autor que questiona muito a nossa maneira de vivenciar, analisar e lidar com a cultura hoje em dia. Eu vou aproveitar três pontos da sua intervenção, Manuel, para localizar, do meu ponto de vista, aqui não é diferente do seu, localizar o meu ponto de vista a respeito da atualidade do Zimmel. Desses três pontos que eu peguei da sua fala, o primeiro deles, vou fazer um breve comentário, o idealismo, o idealismo do Zimmel. O Zimmel, como filósofo, ele foi rechaçado por outros filósofos por ser idealista, e isso significava para os adversários do Zimmel que ele não era suficientemente um materialista histórico, nem um materialista dialético. Significa que ele não citava Marx como os filósofos do começo do século XX, mesmo de meados do século XX aqui no Brasil, não citava Marx na quantidade que deveria ter citado, fez essa análise, por exemplo, da tragédia da cultura sem praticamente fazer referências ao Marx. Na verdade, quem é idealista é o marxista, é o marxismo. O que o Zimmel faz é aterrissar toda a reflexão da cultura numa relação entre sujeito e objeto. O marxismo tradicional nunca se preocupou muito com o objeto, quer dizer, o objeto significa exatamente isso, um livro na minha frente, um filme, uma peça de teatro. O marxismo ficava nas grandes categorias sociais, coletivas, um sujeito generalizado, um sujeito ampliado, mas não se preocupou jamais em ver como é que essas relações entre pessoa e cultura, não cultura enquanto uma grande ideia identitária, nacional, etc., mas a cultura como algo concretizado num objeto. Isso o marxismo não faz. E é interessante que, lendo o marxismo, o Zimmel, a gente entende, finalmente, que, na verdade, o idealista é o marxismo e não o Zimmel. Agora, um segundo ponto que é importante na sua intervenção. Você mencionou a questão da objetivação e do objeto do sujeito. Esse, na verdade, é o ponto fundamental do Zimmel. Ele coloca esse dualismo e tenta explicar a questão da cultura como um dualismo entre sujeito e objeto. O que significa isso? O sujeito precisa, cada um de nós, a pessoa, precisa interiorizar aquilo que ela recebe como cultura. Então, ela precisa interiorizar, quer dizer, ela precisa se apossar, de fato, daquilo que é o conteúdo de um filme, de um livro, de uma peça de teatro, e, em seguida, ela tem de ser capaz de colocar para fora isso que ela apropriou. Eu vou contar um segredo para você, não espalha muito por aí, mas, lá pelos anos 80 do século passado, nos bastidores das conferências sobre cultura e seminários sobre cultura, sempre surgia, entre os participantes, um drama. Como é que... Nós estamos aqui defendendo a importância social da cultura e como a cultura pode mudar tudo, mas por que que na Alemanha, da época do nazismo, a Alemanha, que era o país com a cultura mais forte na Europa naquele momento, mais densa, como é que os oficiais e mesmo os funcionários burocráticos saíam de um concerto do Beethoven, do Mahler, e iam para o campo de concentração abaixar a manivela que soltava o gás. Isso, para vários colegas, era incompreensível e, provavelmente, eu já não me lembro mais, provavelmente, para mim também, até que eu li esta passagem. A minha primeira entrada nesses assuntos no Zinho foi na Filosofia do Dinheiro, até que eu li lá na Filosofia do Dinheiro este ponto que está aqui na tragédia da cultura e que é exatamente a relação entre sujeito e objeto. Uma coisa é você ir a um espetáculo, a um concerto do Beethoven, do Mahler, olhar, fazer de conta, ou pretender que você está ouvindo o concerto do Mahler, mas, assim que você sai do concerto do Mahler, o concerto escorre pela sua pele e vai para fora e nada sobrou de você. E, portanto, era evidente que a cultura não poderia, nessas circunstâncias, evitar que nenhum daqueles oficiais nem daqueles burocratas baixassem uma alavanca que soltasse o gás. Esse processo continua hoje. As pessoas vão assistir um filme, saem do filme e você pergunta para elas gostou do filme? Ah, gostei. Por que você gostou? Ah, não sei. O filme não entrou. O filme não ouve o processo que o Zinho chama de subjetivação. Quer dizer, no fundo, essa palavra significa pura e simplesmente o seguinte, apropriação do conteúdo do objeto que você tem na sua frente. E, num segundo momento, quase que como uma resultante daí, colocar essa mensagem, esse conteúdo que você colocou para fora. Bom, esse é um ponto que depois a gente pode discutir. Toda a questão da política cultural hoje em dia, por exemplo, e da educação, no sentido geral, deveria levar isso em conta. Como é que eu torno algum objeto de cultura passível de ser efetivamente apreendido pela pessoa? E não que isso seja pura e simplesmente como o Debord chamava, um espetáculo. Você vai ao cinema, você vai à Sala São Paulo, você vai a um concerto, uma festa de teatro, você vê um espetáculo, mas aquilo fica totalmente na sua exterioridade. E o terceiro ponto que você mencionou é a questão da falta de distinção entre uma coisa e outra. a falta de distinção entre uma coisa e outra. Aliás, voltando um pouquinho atrás, esse artista espanhol, o Antony Montadas, que representou a Espanha numa bienal de Veneza lá por volta de 2009, uma coisa assim, foi ele o representante oficial. Ele costuma dizer, aliás, ele inundou Veneza com umas filipetas que diziam exatamente isso. Atenção! A percepção requer envolvimento. Isto significa nada mais, é da menos, que o Antony Montadas, que nunca leu Osímio, tenho certeza disso, ele está traduzindo Osímio. A percepção de uma obra de arte requer um envolvimento, requer um engajamento seu. Sem esse engajamento, ela não produz efeito nenhum. Todo o ensaio do Osímio está baseado nessa questão, não é que ele diz mesmo uma alegoria até meio fraca, uma viagem do sujeito rumo ao objeto, do sujeito rumo àquilo que ele está interessado, com um bilhete de volta. Aquilo que ele chegou lá, aquilo que ele conseguiu lá, tem que voltar para ele, para ele poder realmente se apropriar daquilo e continuar nessa viagem. E é esse ponto que o Montadas chama a atenção. A percepção, quer dizer, a tomada, a recepção de alguma coisa, requer um envolvimento. Os oficiais nazistas não tinham esse envolvimento. Eles iam assistir Beethoven porque tinham que assistir Beethoven. Isso é aquilo que eu chamo de cultura da arte. Você vai à sala São Paulo porque você tem que ir à sala São Paulo. Agora, se você vai lá e consegue, de fato, ouvir um concerto do Mahler, do Beethoven, isso é outra coisa, que normalmente não conta. O terceiro ponto seu, a questão que você menciona, que é bem lembrada, é a falta de distinção entre uma coisa e outra. O Osímio coloca de maneira muito clara mais ou menos na parte final do ensaio dele que uma das tragédias da cultura é o fato que a cultura hoje se transformou num sistema fechado, que não é muito diferente dos sistemas do objeto, que tem as suas leis próprias de geração de mais objetos, quase que sem a interferência do ser humano. Claro que não é bem assim, mas, enfim, eu sou um editor e eu publico o livro. Aí alguém chega e fala assim, mas esse livro está precisando de um marcador de página, eu vou produzir esse marcador de página. E alguém mais diz, o sujeito vai ler o livro, ele precisa de uma lampadinha para ouvir. Então, há uma lógica do sistema de objetos que vai levando à reprodução, à multiplicação desses objetos. Eu dei alguns exemplos banais aqui, de luz, etc. e tal, mas há também uma lógica da proliferação de conteúdos sem que esses conteúdos sejam, de fato, necessários. Por exemplo, as revistas acadêmicas nas quais você é obrigado a publicar um artigo, seja qual for, apenas porque é obrigado a publicar. Isso faz parte do sistema do objeto. Então, ele menciona isso. Olha, nós estamos numa situação em que há uma superprodução de objetos culturais que não encontram uma necessária necessidade por trás deles e que só faz com que aumente aparentemente o volume de coisas culturais que, na verdade, não dizem nada a ninguém. E é nesse momento que eu vejo que nós estamos hoje, onde se trata por toda parte de aumentar o estoque cultural, aumentar o estoque cultural, aumentar a participação das pessoas no contato com esse estoque cultural, sem se levar em conta uma coisa que está sendo escamoteada das discussões hoje, que é o valor. Este produto cultural tem valor? Ele merece ser publicado numa coleção? Merece ser levado à Sala São Paulo? Parece que esse tipo de raciocínio hoje, Manuel, não sei como você pensa, virou herético, virou anátema. Você não pode perguntar do valor. O tipo de concepção de democracia que nós temos hoje impede que você faça uma avaliação do valor, que é o único elemento capaz de distinguir entre produtos culturais ou entre alegados produtos culturais. Isto deriva, se nós estivéssemos numa sociedade pequena, por exemplo, a própria sociedade do Zilio, em 1911 ou na virada do século XIX para o XX, era uma sociedade pequena, o valor era mais ou menos evidente. Três ou quatro focos definidores de valor diziam que era o valor, estava tudo bem. Hoje em dia, com a explosão dos focos disseminadores de cultura, com a multiplicação dos habitantes deste planeta e com a impossibilidade de você tratar da questão do valor sob a pena de você ser banido da comunidade cultural, por elitista ou o que for, leva a essa situação que o Zilio retrata de um mundo superpovoado de objetos culturais, superpovoado de consumidores culturais, o que não quer dizer usuários culturais, e com a cultura levando a que nós cheguemos naquilo que é, na verdade, o oposto dos objetivos da cultura. Eu, em arte, costumo dizer, olha, a gente precisa fazer uma distinção entre arte e cultura da arte. A arte é um processo de criação de um livro, de um filme, de uma peça de teatro. Cultura da arte é você ir a toda a Bienal de Veneza porque você tem de estar na Bienal de Veneza, é você ir, é você ter uma assinatura da Sala São Paulo porque você tem de ter uma assinatura da Sala de São Paulo. E isso é aquilo que o Zimmel apontava em 1911, quando, e você chamou atenção para isso, quando não havia o consumo de cultura como temos hoje, quando não havia leilão de obras de arte e bienais, não havia nenhuma bienal naquele momento, quando não havia praticamente galerias de arte, quando não havia feiras de arte. E, no entanto, ele foi capaz de ver naquele momento o quadro que nós estamos vivendo hoje. Isto, para mim, é extremamente revelador. Diga, Manoel. Você evocou vários temas que eu vou tentar só desenvolver sobre alguns aspectos aqui. Primeiro, essa ideia de que o marxismo, de que o fato dele não fazer referências ao marxismo, uma filosofia supostamente materialista faz dele um idealista, é completamente absurda, seja pelas razões que você evocou, de que o marxismo tem uma dose muito grande de idealismo, reggeliano, inclusive, isso é evidente, não é o nosso tema aqui, mas fica bastante claro que existe uma, na análise da mercadoria, por exemplo, a noção de fetiche é uma noção bastante fluida. A ideia de fetiche da mercadoria é uma ideia que não é distante da maneira como o Zimmel trata de uma certa de uma certa esfera independente que a cultura passa a ter e uma esfera de valorização independente da sua matriz geradora. Quer dizer, se o Zimmel é idealista, ele, no entanto, trata a questão da produção de valor na cultura de uma maneira muito semelhante ao que o marxismo identifica na ideia de fetiche da mercadoria. Ou seja, o marxismo e o Zimmel, nesse caso, seriam igualmente idealistas e igualmente materialistas, o que faz com que esta, vamos dizer assim, esta diferenciação ou essa condenação ou recusa do Zimmel do ponto de vista do materialismo histórico ou dialéctico seja um tanto ou um tanto quanto absurdo. Além disso, tem um aspecto interessante que, embora ele não seja decididamente um autor de extração marxista, ele analisa fenômenos que não são propriedade intelectual dos marxistas porque fazem parte da nossa sociedade, como, por exemplo, a especialização em divisão do trabalho. A gente vê neste texto A Tragédia da Cultura a ideia de que a divisão do trabalho é um dos elementos materiais que fazem com que a produção cultural se transforme nisso, produção, ou seja, numa linguagem que se torna independente em si mesma. Ela vira uma tecnologia de autorreprodução. O Zimmel dá exemplos muito interessantes a partir, inclusive, de campos do saber que não nos são mais tão familiares, como a filologia. Filologia, que é, vamos dizer, uma leitura cerrada de textos a partir de suas camadas de significação herdadas da tradição literária, da tradição filosófica, etc. Em dado momento, aquilo que faz sentido porque expressa uma problemática cultural imediata, aquilo se transforma numa espécie de tecnologia de produção de um saber já desvinculado da realidade, vira uma linguagem que acaba criando uma outra esfera de realidade já absolutamente distante da realidade comum, cotidiana. E essa dimensão, que lembra, inclusive, a questão que você evocou no início dessa conversa, em que você falou que você vê traços do Zimmel no Barthes, em que ele fala que a linguagem obriga a falar, isso está presente na maneira como o Zimmel fala de como algumas linguagens, alguns saberes, eles se transformam numa espécie de máquina de produção de conteúdo, independentemente das demandas iniciais que geraram esses conteúdos culturais. Se transformam numa espécie de esfera apartada da realidade apenas com o invólucro da produção cultural. Isso lembra muito esta maneira como o Roland Barthes analisa a ideia de que a linguagem acaba impondo a você, sem que você domine a linguagem, modos de ver, de falar, de aprender. Isso eu acho que está presente na reflexão do Zimmel, portanto, tanto a ideia de que o discurso, a produção cultural pode se transformar em algo que não é mais cultural no sentido estrito, mas virou uma tecnologia independente e daí ela fica próxima da ideia, ela está ligada à divisão do trabalho, à ultraespecialização, à ultraespecialização e à divisão do trabalho transformam a linguagem cultural, a linguagem artística numa espécie de tecnologia que é fetichizada, estou usando de propósito termos marxistas para mostrar como o Zimmel tem uma materialidade tão forte quanto o do discurso marxista. Então, a divisão do trabalho e a ultraespecialização dos saberes transformam a linguagem cultural em uma espécie de tecnologia que cria uma espécie de fetiche em relação ao produto cultural e aliena os sujeitos do verdadeiro conteúdo daquele objeto produzido dentro da máquina de produção cultural. Então, eu usei termos marxistas alguns deles presentes no próprio Zimmel como divisão do trabalho e especialização para mostrar como ele está falando de realidades muito objetivas e como esta tecnologia de produção cultural é indissociável de linguagem muitas vezes ela também se transforma num jargão vazio e absolutamente destituído distante daquela demanda inicial do sujeito que se objetiva como você explicou seria legal lembrar também Teixeira que essa ideia de que nós temos uma subjetividade em que nós recebemos inputs digamos assim que são da ordem da cultura ou da experiência que se amalgamam numa espécie de vida espiritual interior mas aquilo só se transforma em cultura a partir do momento em que é compartilhado socialmente por outros sujeitos numa relação num percurso de sujeito para sujeito isso vem de uma distinção que ele faz no início do texto dele entre o homem e a natureza a sensação é como se o dualismo sujeito objeto fosse derivado ou estivesse na raiz também da nossa diferenciação que há entre nós e a natureza o homem se sentindo efetivamente apartado da natureza e isso não é simplesmente uma crença do Zimmel é um fato verificável do ponto de vista sociológico filosófico nós produzimos realidade enquanto a natureza é circular e repetitiva nós produzimos nós modificamos a realidade por isso que o nosso tempo é histórico não é natural claro que nosso suporte nosso substrato é todo natural nós nascemos e morremos por causas naturais em geral mas de qualquer maneira nós estamos nós acoplamos a nossa dimensão natural a nossa dimensão histórica que é a nossa capacidade de transformar a realidade de manipular a realidade este dualismo que está na vamos dizer assim que é essencial à condição humana ela se dá também a mesma separação que há entre o ser humano e a natureza entre história e natureza se dá também no campo da nossa subjetividade em relação ao mundo objetivo então nós temos uma vida espiritual no sentido da atividade psíquica que é apartada do mundo objetivo embora sempre em relação com ele agora o que o Zílio chama de cultura é o momento em que essa atividade subjetiva se exterioriza e é isso que ele chama de cultura sem que essa exteriorização ou essa objetificação traga os traços dessa subjetividade dessa vida do sujeito que a gente pode chamar de interior sem cair em jargões psicanalíticos ou psicológicos mas assim essa vida do espírito do vamos dizer assim esse fluxo contínuo sem que haja essa exteriorização aquilo que é a manifestação objetiva não é cultura a cultura tem algumas ela tem algumas exigências que são essas exigências de trazer em si mesma esses traços esses traços de uma de uma exteriorização permanente de uma vida de uma de um fluxo de experiências amalgamadas e apartadas do mundo do mundo objetivo e a questão a questão do valor que você menciona em grande parte eu acho que se deve o Zímilo aponta para uma outra no outro no outro trecho que você mencionou ele aponta para uma coisa interessante que é o fato de que os objetos culturais eles não tem valor eles não tem um valor pré-determinado eles têm um valor eles têm um valor mas não é necessariamente no sentido do bem daquilo que é bom da coisa certa estou citando frase dele uma frase dele o valor nem sempre precisa ser positivo no sentido do bem daquilo que é bom da coisa certa né mas ele é um fato formal de que tem um valor aquilo traz um movimento de exteriorização de algo que é cultivado interiormente se torna cultivado socialmente mas não é necessariamente benéfico a reação a isso é que essa dependência de uma distinção entre o que é bom e o que é ruim não em termos morais mas em termos de simplesmente de condição de existência faz com que modernamente a gente fique numa espécie de de fobia em relação aos conteúdos eventualmente negativos da cultura o fato de que existe um valor moral em toda a produção cultural necessariamente porque ele parte de uma dimensão de uma subjetividade que se expressa mas que não necessariamente esse valor moral é positivo é muito angustiante para uma cultura que cercou a produção artística estética de uma certa necessidade instrumental de fazer a cultura obedecer a finalidades ou políticas ou identitárias essa é uma questão complicada porque o Zimel não está falando que não existe um valor na obra de arte e na produção cultural ele diz claramente que existe um valor mas esse valor não é necessariamente positivo não é do bem lembrando o que você falou em relação a fazer uma menção ao nazismo que você já fez mas sob outra perspectiva a produção cultural ela pode apontar também para uma dimensão maligna maléfica e não emancipadora a exteriorização do sujeito na forma de conteúdos objetivados tem um dado moral mas um dado moral que não é necessariamente positivo construtivo edificante ele pode ser maligno perverso ele pode ter uma ele pode ser imoral do ponto de vista da moral ele é moral mas ele não é moralmente bom necessariamente e portanto o medo o receio de que a cultura possa ter um conteúdo destrutivo moralmente perverso faz com que as pessoas na impossibilidade de considerar todas as produções culturais necessariamente positivas suspendam o valor não não é não é possível falar se é bom ou se é ruim é simplesmente uma produção cultural ela vale porque é produção cultural a valorização de toda a produção cultural em si como positiva é uma forma talvez meio pedestre meio meio imatura de não enxergar os conteúdos perversos que a cultura tem eu me lembro de um ensaio seu publicado aqui no no observatório também que a cultura e seu contrário se não me engano é esse o título que você lembra e acho que você lembra aqui também numa passagem daquela frase do Stockhausen sobre os ataques de 11 de setembro você falou assim é uma maior obra de cultura dos últimos tempos maior obra de arte maior obra de arte maior obra de arte da contemporaneidade da história da história enfim o que ele quis dizer com isso é que aquilo tinha tinha um significado cultural não necessariamente benigno agora a possibilidade de que a cultura tenha um caráter maligno e que ela não seja simplesmente edificante faz com que a questão do valor seja retirada dela e a questão do valor está no Zimmel o Zimmel fala assim a questão da conteúdo axiológico ou seja de um sistema moral de um sistema de valores está presente na produção cultural mas não é que necessariamente ela aponte para o caráter benigno da produção cultural ela pode ter um lado uma dimensão uma dimensão maligna ou perversa claro que ele não formula isso nos termos que a gente formularia hoje dando exemplos seja do nazismo seja dos ataques de 11 de setembro que são eventos evidentemente malignos e que tem também estão impregnados de uma certa concepção de cultura eu diria que o Zimmel de alguma maneira ele faz em relação a questão cultural algo que a mesma coisa que o Kant faz em relação a questão moral fala assim olha a gente precisa sair do nosso estágio de falta de autonomia a gente precisa ter uma espécie de emancipação em relação às questões morais e sermos senhores dos nossos juízos então esse movimento de encarar a cultura como uma responsabilidade do sujeito é uma dimensão quase ética da cultura que é colocada pelo ensaio dele a cultura ela produz valor ela produz um sistema moral e não necessariamente benigno então a questão do valor está colocada de saída seja do valor estético seja do valor ético está colocada porque a cultura é responsabilidade dos sujeitos portanto não adianta destituir valorizar a cultura de maneira independente do seu conteúdo do seu conteúdo de juízo estético ou moral o sujeito é responsável seja pela produção cultural seja pelo juízo que emite sobre ele nesse sentido essa ideia de emancipação no sentido kantiano no termo de se emancipar de um estado de de um estado de de tutela em relação a forças exteriores e assumir este papel de que nós somos os produtores os sujeitos da cultura e portanto nós temos nós temos uma responsabilidade tanto na produção quanto na identificação de na determinação de quais produtos culturais realmente correspondem a esta a este conceito de cultura eu acho que isso Manuel isso é o que eu acho que coloca o Guzima numa estatura bastante elevada já que essa ideia de sair de um estado de tutela e emancipar o sujeito em relação a cultura é uma operação semelhante ao que o Kant faz em relação a moral qual é o fecho que eu faria a partir disto que você mencionou agora há pouco de todas essas questões que você levantou agora há pouco ao final do artigo do Zímio fica claro que ele aponta a questão da quantidade do aumento da quantidade de produtos culturais elaborados por pessoas que não isto são também palavras dele elaborados por pessoas que não levam em consideração as necessidades daqueles que estão ao redor primeiro ponto e que não levam em consideração sequer as próprias necessidades interiores em outras palavras a pessoa faz aquilo porque faz e ponto final porque está no sistema fazer isso então ele leva no final fica bastante claro um aspecto digamos assim quantitativo da questão cultural no século XX mas ainda no século XXI e esse aspecto quantitativo está sufocando a cultura é ela que leva a cultura a se despir de qualquer conteúdo relevante para as pessoas e a política cultural está inteiramente e cada vez mais acestada sobre esse aspecto quantitativo e numérico a emergência de uma etiqueta como esta de economia criativa que não tem nem pé nem cabeça não a etiqueta de economia criativa está surgindo como um substituto para a cultura você vê isso claramente na redominação de secretarias de cultura aqui e fora daqui de programas que não mais são voltados para a questão cultural mas para a economia criativa isto é um lance estratégico dos estados eu posso entender isso para criar empregos para dar empregos aos jovens uma vez que a economia criativa como eles veem é basicamente voltada para a questão para a área dos serviços mas a economia criativa seja lá como for é números quais são os números qual é a produção aonde estão as condições de trabalho quanto isto rende quanto isto não rende por esse caminho realmente a cultura vai levar cada vez mais usando as palavras do próprio Zinho a um esvaziamento de conteúdos ela conta apenas pelo número que ela recobre esse número não recobre nenhuma nenhuma significação efetivamente cultural efetivamente necessária para as pessoas eu não discuto que você ganhar a vida com aquilo que você quer fazer se você é ator de teatro etc é importante mas aquilo que está sendo produzido não corresponde mais a uma necessidade das pessoas e os sistemas culturais oficiais e não oficiais do estado das iniciativas privadas estão cada vez mais entrando por essa porta a porta do número a porta da quantidade a porta da estatística não é de agora tudo isso agora apenas se cristalizou ainda mais o fenômeno e que o Zinho tenha conseguido enxergar tudo isso naquele momento foi de fato algo fantástico nem cultura de massa nós tínhamos naquele momento o rádio só foi a ser só veio a ser usado como instrumento de massa bem depois disso bem depois dele ele nesse sentido tem uma capacidade de antecipação da realidade social no ano de 1911 equivalente àquela que teve o Forster dois anos antes com o conto A Máquina Parou são pessoas que viram longe e que conseguiram identificar não é só um falatório sem base ele disse qual é o problema olha cultura é uma questão de uma relação de uma viagem entre o sujeito e o objeto o sujeito sou eu o objeto é a cultura essa viagem é um ir e vir continuado de tal forma que a cada vez eu amplio o meu repertório eu amplio a minha dimensão só que essa viagem nos termos do Antônio Multadas precisa ter envolvimento eu preciso ser capaz de criar as condições para que as pessoas se envolvam com o processo cultural e isso ninguém mais leva em conta tudo está se transformando numa questão de número número de pessoas que vem número de objetos que são feitos número de dinheiro que é gerado e o único resultado disto é uma outra coisa própria do marxismo que é nada mais nada menos do que alienação alienação no seu sentido mais puro e duro eu estou alienado toda essa cultura me cerca mas eu estou alienado dessa cultura ela não me diz respeito e eu não digo respeito a ela e nesse sentido o cenário que ele pinta tem cores fortemente negativas aliás esse cenário que se levanta apresenta a cultura como uma grandeza negativa o que talvez fosse o momento de dizer que cultura negativa não é não significa pura e simplesmente a negação da cultura não é isso eu posso falar por exemplo de um prazer negativo essa é uma proposta do Kant um prazer negativo não é o desprazer eu não quero entrar agora em exemplos em se áreas mais delicadas não sei se já é hora da noite para isso mas o único que não ocorre agora por exemplo é o sadismo e o masoquismo o sadomasoquismo o prazer que uma experiência sadomasoquista proporciona a alguém não é um desprazer é um prazer negativo quer dizer é um prazer chamado negativo em comparação ou a partir daquilo que é considerado positivo a cultura hoje está surgindo como uma grandeza negativa ela já é uma grandeza negativa ela não é a abolição da cultura ela não é a negação da cultura mas ela é uma outra coisa que não tem a ver com aquilo que anteriormente se chamou cultura esta pode até ser Manoel a nova realidade social e a gente não tem forças aparentemente para nos opormos a isso com toda a quantidade de celulares que anda por aí de tablets de facebook etc simplesmente insistindo nesse aspecto quantitativo numérico as nossas chances de fazer alguma coisa se reduzem mas certamente não será pelo campo da quantidade que nós vamos sair daí quando você fala da questão da grandeza negativa é interessante perceber que talvez haja essa dimensão negativa hoje da cultura que é uma dimensão da aniquilação do sujeito aniquilação no sentido de coesificar a cultura e aprofundar a alienação do sujeito em relação a seu próprio domínio sobre o processo de produção cultural o sujeito não exterioriza e não se encontra identificado com objetos da produção cultural mas ele se vê alienado naqueles objetos que se transformaram em dependência em si mesmo se transformaram em uma tecnologia autorreprodutiva e que aniquila este sujeito que deveria ser do ponto de vista de um autor como o Zimmel vamos dizer assim o ponto de partida o ponto matricial da produção cultural a negatividade da cultura de hoje eu acho que está nesse sentido da negatividade da eliminação do sujeito da supressão do sujeito da supressão da sua singularidade que deveria se expressar em termos de representações culturais agora talvez essa atitude asséptica da cultura de fazer a cultura se reduzir a uma indústria criativa em que tudo que é manifestação é valorizada no sentido de que é legitimada e é encarada e legitimada numericamente através de métricas porque aquilo pertence a um determinado grupo um determinado âmbito geográfico geopolítico etc. esta negatividade no sentido de tornar a cultura asséptica talvez seja uma reação angustiada diante do conteúdo negativo da cultura num outro aspecto que é o sentido que a cultura poderia ter um germe maligno como aponta o próprio Zimmel o fato de que haja um valor na cultura não quer dizer que esse valor seja positivo eu lembraria por exemplo um autor como George Steiner que morreu recentemente que em linguagem em silêncio abordou a mesma questão que você abordou aqui anteriormente sobre a surpresa que causa o fato de que leitores de Goethe e espectadores das obras de Beethoven e Brahms serem os co-participantes ou testemunhas caladas e cúmplices involuntários ou até voluntários dos maiores crimes que aconteceram na Alemanha na segunda guerra mundial quer dizer o George Steiner no linguagem em silêncio ele fala surpreende muito as pessoas de que os leitores de Goethe e os espectadores dos concertos de Beethoven fossem os mesmos que ignorassem os crimes do nazismo e o George Steiner fala é preciso reconhecer que a cultura tem um elemento maligno e perverso nela contido o problema é que negar isso negar isso é ficar num estado de minoridade intelectual que faz com que você simplesmente torne a cultura asséptica se a cultura pode ser maligna se ela pode ter conteúdos perversos então é melhor transformar a cultura numa coisa asséptica numa coisa do âmbito de uma produção tecnocrática porque daí ela não é ofensiva à moral mas ao mesmo tempo ela também não produz e não traduz nenhum conteúdo subjetivo mais intenso mais rico e que responda e que atenda a estas demandas iniciais da produção cultural então eu acho que tem duas negatividades latentes na cultura ou às vezes manifestas existe o lado de que a cultura não é necessariamente do bem ela não é necessariamente emancipadora a cultura pode ser opressiva ela pode ser perversa e negar o conteúdo maligno negar esse lado abissal da cultura faz com que você transforme a cultura num objeto ou introduz a cultura numa esfera tecnocrática que a partir daí passa a se reproduzir da mesma maneira como a tecnologia se reproduz a indústria cultural talvez seja um pouco isso é esta máquina de produzir a partir de clichês lugares comuns que se auto reproduzem e que proliferam como uma espécie de redoma protetora para aquilo que a cultura tem de mais instável que são seus conteúdos eventualmente malignos que sempre existiram desde Goethe até Wagner e aí toda mesmo num país como o Brasil a gente pode encontrar elementos malignos ou perversos em várias manifestações culturais no Oswaldo de Andrade no Guimarães Rosa você pode encontrar dimensões abissais negar essas dimensões abissais é cair numa outra negatividade negar negatividade moral ou ética da cultura é cair numa negatividade que é a negatividade da sepsia que é aniquilar qualquer conexão entre a produção cultural e os sujeitos aqueles que deveriam ser sujeitos da cultura e de fato essa grandeza negativa que você menciona que é essa segunda dimensão que eu estou falando que essa cultura é negativa nesse sentido porque ela renega a sua pré-condição que é o sujeito produtor da cultura de fato ela corresponde exatamente àquela categoria de alienação que você mencionou que é uma categoria um conceito marxista é muito curioso isso que o conceito de alienação esteja tão presente no texto do Simmel embora ele seja acusado pelos marxistas de ser um idealista realmente eu gostaria só de finalizar minha intervenção aqui antes de passar para você a palavra para você como anfitrião e autor acabar com essa conversa dar encerramento dessa conversa Teixeira dizendo que toda a atualidade não evidente no texto a tragédia da cultura do Simmel aqui no livro que a gente está comentando hoje é toda a atualidade não evidente da obra dele mas certamente ali presente fica muito claro quando a gente lê o seu ensaio cultura grandeza negativa que de certa maneira desenvolve fios como eu disse inicialmente que o Simmel não poderia ter desenvolvido porque ele não foi contemporâneo da indústria cultural da ideia de economia criativa de termos que hoje de alguma maneira materializa do ponto de vista epistemológico e terminológico aquilo que ele intuiu que iria acontecer e que acontece Manoel aproveitando que você me passou a palavra essa história de que o Simmel não é marxista ou não é suficientemente marxista é uma bobagem do tamanho de um elefante ele é tão marxista que o que ele faz aqui nesse livro Tragédia da Cultura é atualizar um dos preceitos máximos do marxismo segundo os quais o capitalismo carrega em si os germes de sua própria destruição este livro do Simmel poderia ser resumido com esta frase a cultura carrega em si os germes de sua própria destruição faltou apenas a gente comentar o sentido do título do livro Tragédia da Cultura Tragédia é uma coisa muito séria Tragédia não é um drama o drama o drama da nossa vida na nossa vida nós temos momentos altos momentos baixos o drama da minha relação amorosa tem momentos altos momentos baixos etc e tal mas o drama de uma maneira ou de outra a gente vai levando como as novelas da Globo mostram pra gente mas Tragédia é uma coisa séria a Tragédia uma vez lançado aquela semente uma vez acionado aquele ato realizado aquele ato que dá início ao processo ela leva ao fim que a gente chama trágico quer dizer não tem saída a Tragédia é de Édipo o Édipo vai crescer vai matar o pai vai dormir com a mãe e vai se cegar e é isso que ele faz porque não tem saída esse aspecto me assusta na previsão do Zimmel não acho que ele seja particularmente pessimista absolutamente se há alguma coisa no Zimmel de pessimismo é mais no sentido do nihilismo reativo do Nietzsche ele sabe onde estão os problemas ele vê os problemas com clareza são grandes problemas ele não está dizendo que a porta está fechada para a solução desses problemas mas ele está dizendo de maneira muito clara olha isto aqui se desenha como uma tragédia lembrando que a tragédia as pessoas falam assim uma tragédia um maremoto um tsunami uma pandemia não isso não é uma tragédia porque não depende da nossa vontade a tragédia é uma coisa que nós vivemos conscientemente que nós dominamos que nós poderíamos ter evitado mas nós tomamos uma decisão que faz com que a gente não evite aquilo se torne inevitável e o que o Zimmel está falando é justamente disso a cultura é criada nesse movimento nesse percurso do sujeito para os outros sujeitos a partir de uma expressão objetivação dos seus conteúdos só que uma vez feito isso de maneira errada aquele vamos dizer o monstro ele ele toma vida e ele foi criado por nós mas ele se volta contra nós então nós poderíamos ter evitado diferentemente de uma pandemia ou de um ou de um maremoto ou de um terremoto que a gente não poderia ter evitado a tragédia da cultura é trágica porque a catástrofe poderia ter sido evitada mas a gente tomou um caminho uma vereda que em dado momento se tornou independente de nós e que segue o percurso se faz por si mesmo e nós já somos não conseguimos mais controlar e somos vítimas daquilo que a gente mesmo produziu acho que no sentido trágico em larga medida deve ser encarado nesse sentido no seu sentido até etimológico da tragédia como algo que foi criado por nós não etimológico que enfim aí é outra o sentido da palavra mesmo etimologia é outra mas de qualquer maneira o sentido original de tragédia é esse é algo que está sob o nosso domínio evitar mas nós não evitamos nós cumprimos um destino que poderia ter sido evitado mas nós não evitamos e a partir de determinado momento nós somos tomados pelo destino que nós mesmos criamos eu acho que é isso que o Zimmel está apontando e de fato você tem razão ele nem é tão pessimista assim porque ele talvez não tenha visto o que nós vimos ou o que estamos vendo então talvez a gente tenha mais motivos de ser pessimista a partir do diagnóstico feito por ele e aí Obrigado.